Paraste? Agora não estás a fumar. Boa, boa. Filma. Quantas bolinhas? Não pares. Não pares de fumar. Quantas bolinhas? Que é ser raro. Primeiro é que o pai gostava muito. E agora podes... Se me lendo de filmes fazes um alto. Fazes um alto. Para lá e te fias ali à direita. Não é? Não é? Te fias para a direita? Uhum. E aí se para a direita pegar aí... Uau! Já está? Com outras bolinhas. 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 Com uma azulinha à frente. É tão excitado. Parece um parácio. Pois parece. E agora uma foto das bolinhas sem consumir. Para o filme.